A chacra na Vila Murici, zona rural de Caruaru, estava sendo utilizada como ponto de apoio para a quadrilha especializada em roubos a bancos na região do Agreste, formada por integrantes de Caruaru e Minas Gerais. Aqui dentro da casa a gente observa vários objetos de uso agrícola que sinalizam que eles exerciam a função de caseiro aqui dessa chacra. Mas, na verdade, a investigação deu conta de que eles usavam essa casa aqui como ponto de apoio. Há cerca de dois anos que a gente observa exatamente as comidas aqui, que realmente demonstra que conviviam a família por aqui. Muitas roupas também. Aqui está revirado porque a polícia buscou provas e o que era suspeito já foi levado para a possível averiguação. A gente observa que aqui no sofá foi rasgado para encontrar possíveis objetos ilícitos dentro. Uma luva está aqui, exatamente utilizada pelos criminosos. A gente observa também que aqui no quarto foi verificado todos os utensílios, inclusive os colchões foram exatamente rasgados para ver se encontravam alguns objetos ilícitos. Agora, o que chama a atenção é que no quintal da residência foi encontrado uma bombona, exatamente aquele utensílio utilizado para armazenar água, cheio de grampos e armas. Esse material foi encontrado enterrado dentro do quintal e aí foi recolhido também para averiguação e levantamento de provas. No local foram apreendidos seis fuzis, além de outras armas, coletes à prova de balas, explosivos e várias caixas de grampos. De acordo com o delegado que investiga o grupo, Fábio Lourenço da Silva, de 24 anos, teria começado o trabalho de caseiro há cerca de três anos na propriedade do empresário de uma empresa multinacional, aproveitando o fato do proprietário dificilmente ir ao local por conta das ocupações. Eles agiam em parceria com criminosos de outros estados. A gente tem notícia já de que ele está nessa função, nesse imóvel, há pelo menos entre dois anos, dois e três anos. E ele já tinha passagem, já está levantado que ele tinha passagem, pelo menos o Fábio já tinha passagem. E muito provavelmente ele já vinha usando aquela propriedade como base das suas ações criminosas. Foi uma espécie de associação entre criminosos, criminosos aqui da região com criminosos fora do estado, para viabilizar essa prática. Especialmente, eles geralmente usam essa forma de agir, esse modo operando, para não correrem risco de estar se deslocando entre estados com armamento. Então, em geral, a parte do grupo que reside na área onde eles escolhem o alvo tem a estrutura física e os armamentos. E o pessoal que vem de fora vem com o dinheiro para patrocinar o aluguel de armas, o aluguel de imóveis, para poder fazer a base e praticar o ato. A última investida deles ocorreu na madrugada da terça-feira contra caixas eletrônicos da Agência da Caixa Econômica Federal de Bezerros. Pelo menos 11 bandidos participaram da ação. Estavam divididos em três veículos. Eles conseguiram explodir os caixas eletrônicos que haviam sido abastecidos no dia anterior para o pagamento dos professores do município. No dia seguinte, policiais do Biesp prenderam Fábio e a mãe Maria de Fátima Barbosa da Silva, de 45 anos. O irmão de Fábio, também integrante da quadrilha, Wellington Gomes de Santana, de 20 anos, foi preso em Gravatar. Os três suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, onde foram autuados em flagrante pela Justiça Estadual e Federal, e passam por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira.